É importante a gente ressaltar nesse caso que, mais do que as novidades que esse passo da investigação apresenta, mais do que essas novidades, é a expectativa que esse passo da investigação cria, de que essa delação e os detalhes do que disse Elcio Queiroz levem aos mandantes. Agora, o que a gente sabe até agora, Elcio Queiroz estava preso, ex-PM, nunca havia admitido participação, negava participação na execução da Marielle. Agora, pela primeira vez nessa delação, segundo as palavras do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, ele assumiu a responsabilidade, a participação no crime, estaria dirigindo o carro na noite da execução. Rony Lessa, ex-PM, preso, já condenado por tráfico de armas, também nunca admitiu, mas agora é apontado diretamente pelo comparsa, o Elcio Queiroz, como a pessoa que atirou, que efetuou os disparos contra a Marielle. O Maxwell, como disse o Fernando Davi, que está preso, foi preso hoje. Essa também é uma novidade de hoje, mas não era um nome novo. Ele já tinha sido investigado por ajudar a ocultar provas, e agora, então, foi preso porque o Elcio Queiroz diz que ele, inclusive, fez a campana, ficou acompanhando a rotina da Marielle para que a execução pudesse ser bem-sucedida, como de fato foi. Foram mortos a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Aí tem um outro nome, que é Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé. Esse é apontado como o que intermediava as conversas entre os mandantes e os assassinos, os que efetivamente executaram o plano de matar a Marielle. O Edmilson é um sargento reformado da PM, está morto, foi assassinado em 2021. Então, a gente está falando de Elcio, ex-PM, Rony, ex-PM, Maxwell, ex-bombeiro, Edmilson, um sargento reformado. Não há como não ligar isso a uma milícia. A atuação de milícia de policiais e ex-policiais no Rio de Janeiro. Agora, esse passo de conectar essa delação com os mandantes é que ainda não se avançou, mas a investigação, o que foi anunciado hoje, cria a expectativa de que há mais informações para se chegar verdadeiramente aos mandantes. Então, como eu disse, mais do que trazer novidades no sentido de esclarecer o caso, porque eram nomes que já estavam, já eram conhecidos da polícia, a apuração e o anúncio dessa prisão de hoje com a delação abrem uma grande expectativa de que se chegue de fato aos mandantes e muito possivelmente a milícias que agem no Rio de Janeiro.